Elisilva, né? Tá parecendo o Elisilva, olha esse chapéu, tem essa barba aí, né? Camisa mesmo, bichinete, pergunto. Acontece que ele veio aqui só pra trabalhar como técnico de gravação e a gente resolveu gravar essa música aí, né? Então, o Caenense acompanha o Jota canta e eu persico ele na mão do tempo. Vamos lá! A solidão do meu peito, o meu coração reclama Forar que está distante e viver com cana e na mão Eu sei que você tá bem Tá mesmo assim pra se queixar Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Nas noites do esquecimento Mas a sombra da defesa É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Ai, lembrança, ai, não me faça Que é um amor impossível O lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao monte da aurora Arranque da nossa mente Moram as estantes vividas Com as estadas que um dia Foram por nós percorriam Apague-o há muito tempo Os nossos rasgos deixaram Como flores que cegaram O chão do nosso passado O chão do nosso coração Que foge ao ponto debeeld E na participe do nosso recherche Ai, lembrança E na participe do nossoogle O chão do nossohoo O chão do nosso projeto